Véspera de retorno aos gramados, dia de treino aberto, véspera de estreia no Campeonato Paranaense. Finalmente a gente volta a ter uma semana cheia, com jogo no meio de semana, jogo no final de semana e uma semana que é muito importante para o início da temporada do Atlético, para o início desse centenário que o clube vai ter a missão de voltar ao protagonismo, voltar à briga por títulos e começar nesse Campeonato Paranaense. Eu acho que se a gente for fazer um ranking em relação às competições mais importantes dentro do centenário do Atlético, é natural que o Campeonato Paranaense fique em último colocado. Copa Sul-Americana mais relevante, Copa do Brasil mais relevante, Campeonato Brasileiro mais relevante, mas eu acho que a gente vem para esse Campeonato Paranaense também, podendo fazer o Campeonato Paranaense ser uma competição útil. É muito fácil a gente chegar e falar, ah, o Campeonato Paranaense não serve para nada, então eu vou jogar numa baixa rotação, vou aceitar que meus jogadores não tenham o mínimo de competitividade, vou jogar por jogar, aí vai chegar no Clássico, vai perder, vai se instaurar uma crise, e o Atlético chega nas principais competições num momento difícil. Foi basicamente o que aconteceu em 2022. O Campeonato Paranaense bem ruim do Atlético, chegou nas principais competições, demitiu o Alberto, traz o Carilli, demite o Carilli, correndo o risco de não se classificar na Libertadores, mal no Campeonato Brasileiro, aí chega o Filipão e o time decola. Mas assim, a gente acredita que tudo que o Atlético vem construindo nessa pré-temporada, as contratações que vem fazendo, a escolha do Juan Carlos Osório, é para ter um trabalho de longo prazo, não é para ter um trabalho interrompido o mais rápido possível, para ter um conserto de rota. A gente quer que o trabalho do Osório, não que demore, mas que seja duradouro ao ponto de um trabalho duradouro só rende quando ele dá resultados na parte de desempenho e na parte de resultados também, né? Você está ganhando jogos, você está brigando por taças, você está atingindo os objetivos. Então acho que o Campeonato Paranaense é o início de uma trajetória, eu vejo o Campeonato Paranaense muito como preparação, eu não gostaria de ver o Atlético dando um foco como deu na temporada passada novamente para o Campeonato Paranaense, eu acho que tanta atenção, tanto foco, tanta prioridade ao Campeonato Paranaense fez o Atlético ter o número de lesões que teve, fez o Atlético achar que era melhor do que realmente era, eu acho que esse é um ponto importante também. Ah, foi campeão invicto. Calma. Apesar de outros times terem ido mal no Campeonato Estadual e o Atlético ter conseguido o título com a invencibilidade, eu acho que ali deu uma enganada, principalmente na questão de mercado, já que o Atlético poderia ter feito mais contratações na mudança de Campeonato Paranaense para Campeonato Brasileiro. Então assim, tem que olhar de maneira muito criteriosa o Campeonato Paranaense, mas isso não torna o Campeonato inútil. E a gente está aqui para falar exatamente sobre isso. Os grandes desafios que o Atlético vai ter para transformar o Campeonato Paranaense num campeonato útil para o Atlético, num campeonato onde pode dar um retorno para o Atlético, além, obviamente, da briga pelo título. Eu acho que o Atlético tem que estar sempre brigando pelo título paranaense. O Atlético é o maior clube do Estado. Ele precisa ser o maior campeão do Estado em relação aos títulos estaduais. Títulos internacionais, títulos nacionais, intercontinentais, já é o maior campeão. Agora falta dominar o Estado do Paraná, e para isso é sempre importante tirar essa vantagem do rival, e óbvio, de preferência, ganhando do rival. Porque o melhor formato de Campeonato Paranaense é qual? O melhor formato de Campeonato Paranaense é quando ganha do rival. Vocês sabem bem de quem eu estou falando na final. Vamos falar sobre esses desafios? E, cara, acho que são vários, assim. Acho que não é um Campeonato Paranaense que seja tão simples. Acho que pode até vir a ser. Mas acho que, num primeiro momento, se a gente for mapeando o que o Atlético tem potencial de entregar, a gente começa a ver uma certa complexidade e um certo grande retorno que a competição pode te dar. E o primeiro de tudo é como o Atlético sempre visualizou o Campeonato Paranaense, né? O Atlético sempre visualizou o Campeonato Paranaense como uma competição para revelar os jogadores e reforçar a equipe principal. Tanto que se você me perguntar Ah, Thiago, qual foi a competição, qual foi o Campeonato Paranaense que você mais entendeu que o Atlético foi bem sucedido? Foi 2018. E foi 2018 porque foi campeão, tendo uma campanha bem boa, inclusive, ganhando do Curitiba na final? Não. Foi 2018 porque potencializou Bruno Guimarães, Léo Pereira, Renan Lodi, Santos, um monte de gente que nos anos seguintes, nos meses seguintes, até em 2018 já, ajudou o Atlético ser campeão, o próprio Thiago Nunes. Então, teve uma galera ali que acabou se estabelecendo a partir do sucesso no Campeonato Estadual. E é o que a gente imagina. Nas temporadas seguintes teve o Christian em 2020, teve o Romulo em 2022, em 2021 que eu lembro em ninguém, foi aquela geração já já, Reinaldo, que ninguém acabou explodindo. Então, acho que se o Campeonato Paranaense der pelo menos 3, 4 jogadores ali para a rotação do Atlético, já vai ser algo muito interessante. Ouvi alguns bons elogios em relação aos jogadores jovens, os jogadores que estão voltando de empréstimo, estão subindo da base. Ouvi que o Julimar Jader estão treinando muito bem e podem ser boas surpresas ao longo da competição, podem ter uma minutagem. E o nome que me surpreendeu foi o do Danielzinho. Um Danielzinho que a gente quase que descarta, vem sendo bastante elogiado nos treinos. Então, por exemplo, se a gente tem o Lucas Beleze no elenco principal, no lugar do Matheus Felipe, se a gente tem o Danielzinho como opção, se a gente tem o Jader como opção e o Julimar como opção, e o Renan Viana, podem ser a segunda, terceira opção do time principal. Mas jogadores que apresentarem essa rotação, eu já acho que está valendo muito. Porque o time que eu penso não é com esses caras jogando o Campeonato Brasileiro juntos. É um time que pode ter Fernandinho, Eric, Zapele, aí Danielzinho, Canóbio e Pablo. Ou seja, o garoto vai estar instaurado num cenário com os principais jogadores do Atlético, e a tendência é ele sair potencializado. Então, acho que dá minutagem suficiente aos jovens, cuidar bem desses jovens, pra que a gente possa fazer com que os jovens não entrem furados. Eu lembro muito do Chiquete, na temporada passada, que foi fazer sua estreia no principal contra o Corinthians fora de casa. Gente, desculpa. É o pior contexto possível. Eu acho que revelar o jogador não é simplesmente dar a chance pra ele. É dar a chance nas melhores condições possíveis. Beleza, pessoal? Então, acho que esse é um dos desafios. Outro desafio, em relação ao trabalho do Juan Carlos Osório. O trabalho do Juan Carlos Osório, ele precisa de um processo de convencimento, tanto em relação ao elenco, tanto em relação ao torcedor, que começa no Campeonato Paranaense. Se o Atlético não faz um bom Campeonato Paranaense, os questionamentos em relação ao Osório já vão começar a existir, e a gente sabe como a torcida do Atlético é uma torcida exigente, a gente sabe como a torcida do Atlético é uma torcida completamente, assim, que cobra. Que cobra de verdade. Então, é um sentimento, assim, que precisa dar o retorno, dar o retorno logo, pra quando a gente chegar nas principais competições, a gente ter a torcida ao lado da equipe, e tanto a equipe quanto a torcida, sabendo qual é a identidade do Atlético. O Osório chega também pra dar essa identidade ao time do Atlético. Como vai ser essa identidade? A gente vai ver a partir dos jogos. Mas dá uma cara, dá um entendimento ali de como a gente vai jogar, se a gente vai se adaptar em relação a cada adversário, se a gente vai buscar se impor contra adversários que jogam com defesa baixa, se a gente vai jogar em transição. Então, o trabalho do Osório também vai ser, vai utilizar muito bem esse momento de campeonato paranaense pra ter um retorno de convencimento, de mostrar solidez em relação ao trabalho, e quem sabe aí se perpetuar por um bom e bom e bom tempo, como o trabalho que comanda o Atlético. Acho que o projeto Atlético Paranaense ainda precisa de um trabalho a longo prazo. Outro ponto que é muito importante, parte coletiva. A gente falou da identidade que o time do Osório precisa ter, mas acho que a construção de um corpo coletivo também é fundamental. Da gente entender, pô, o time joga dessa maneira, mas os jogadores já irem se reconhecendo, né, já que a maioria jogou junto na temporada passada, os jogadores indo pra um lado do trabalho do Osório, mas, pô, o Fernandinho entendendo como o Zapelli gosta de jogar, o Eric tentando entender a cobertura que ele pode fazer do Fernandinho, o Gamarra se entendendo com o Thiago Heleno, com o Pedro Henrique, com o Kaká, o Godói entendendo o momento que ele vai subir, o momento que ele vai ficar um pouquinho mais. Então, essas questões de time mesmo, que só ganha dentro de campo, eu acho muito importante, e acho que quando você tem um nível de cobrança menor, é mais fácil você construir o seu time, é mais fácil você construir esse potencial de coletividade. Agora a gente vai falar sobre o último ponto, que eu considero, mas um ponto muito importante, que é a adaptação dos reforços e de reforços sul-americanos, né. A gente tem uma coincidência que a maioria dos nossos reforços são jogadores vindo de países sul-americanos. Então, o que isso acaba gerando? O reforço por si só, ele precisa se adaptar. O reforço por si só precisa conhecer os novos companheiros. O reforço por si só precisa entrar nesse meio coletivo. Agora, o jogador sul-americano precisa adaptar muito mais, precisa conhecer o companheiro muito mais, precisa entender o ritmo do campeonato que ele vai jogar, precisa entender como é o futebol brasileiro, gramado, arbitragem. Então, assim, é um desafio muito maior para o jogador que vem de fora do país. Então, por isso que eu falo, quando o nível de competitividade é menor, fica muito mais fácil para o jogador se encaixar, para o jogador se adaptar, para o jogador começar a ter ali um cenário favorável para aí sim explodir. A gente viu, por exemplo, como o Canobi demorou para explodir. O Zapelli acho que já deu um retorno mais rápido. O Esquivel deu um retorno mais rápido. Vamos ver como vai se comportar Gamarra, Godoy e Benítez. Valeu, pessoal. Então, assim, muita coisa para acontecer nesse campeonato. Acho que o Atlético pode entrar um time de um nível X e sair de um nível muito melhor. Mas lembrando, se usar o campeonato para preparação, eu não botar o campeonato paranense como a principal prioridade, desgastando os jogadores. A gente, se Deus quiser, vai ter muita temporada, vai ter muita briga, vai ter muita competitividade. E a gente vai precisar contar com todo mundo bem saudável o restante da temporada. E é muito importante esse início de temporada. Colabore com isso. Valeu, pessoal. Tamo junto, heróis. Forte abraço.